Pode ou não pode pescar na Lagoa Maior? Constantemente a gente se depara com pessoas pescando na Lagoa, seja durante a semana ou aos finais de semana, feriados. Na semana passada, inclusive, uma capivara ficou ferida após ela ser machucada, ferida com um anzol. Uma pessoa estava pescando ali e essa capivara acabou sendo ferida. Mas aí, pode ou não pode? A Kelly Martins foi atrás dessa resposta pra gente. Pode ou não pode pescar na Lagoa Maior? A Lagoa Maior é o principal cartão postal da cidade. Fica bem na área central e ocupa 418 metros quadrados. Tem uma profundidade de até 3 metros. Contemplada pela natureza, aves, jacarés, capivaras e peixes. Um local que virou ponto de encontro de esportistas e de lazer. É aí que entra uma polêmica. Muitas pessoas têm utilizado a área para pescaria. O local é uma área de preservação ambiental. Uma capivara teve que ser resgatada na semana passada após ficar ferida com uma linha de anzol. Algumas pessoas que circulavam pela Lagoa viram o anzol na pele do animal e chamaram os fiscais do meio ambiente. A capivara foi atingida no momento em que um pescador arremessou o anzol na água. O homem não estava mais no local quando a equipe chegou. Situações como essas têm sido constantes e envolvem também outros animais, o que gera preocupação. Em todo o contorno da Lagoa Maior, há pelo menos oito placas indicando que a pesca no local é proibida. Essas placas foram fixadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Mas parece que tem muita gente que não está se preocupando nem um pouco com essa proibição. O Secretário Municipal de Meio Ambiente explica que pescar na Lagoa Maior é proibido. Mas a proibição não está amparada por lei, o que se transforma apenas em uma recomendação. Mas é aí que entra a dúvida. Existe uma resolução de 2013 do Condema, onde foi orientado, onde foi feito um documento proibindo a pesca na Lagoa Maior, também a questão do banho na Lagoa Maior. Isso devido, na época, até um estudo da Universidade sobre esponjilos, sobre a questão do pó de micro existente, sobre a questão da qualidade da água também. Então já houve essas recomendações. Mas como é que fica a questão da fiscalização? Já que nós não temos uma lei, é proibido pescar. Mas quem for pego pescando, o que acontece? Existe, na verdade, viu Kelly, uma recomendação, uma resolução, uma recomendação. A gente procura orientar, procura buscar a conscientização da população. Mas isso a gente já está conversando, conversando com a diretora aqui, a Maísa, da gente tentar ver isso aí, transformar num projeto de lei, para que realmente haja proibuição e com isso possa aplicar penalidades às pessoas que infringirem estas recomendações. Porque, na verdade, nós queremos proteger a fauna e a flora existente ali, que na verdade ali é um patrimônio nosso de Três Lagoas, é um cartão postal. Sem legislação ambiental para proibir a pescaria na lagoa ou até mesmo algum tipo de punição, o que determina mesmo é o bom senso. Além da preocupação com a preservação ambiental, a cada dois meses técnicos da secretaria retiram amostras para análise da qualidade da água da lagoa. O resultado ainda é que o local é impróprio para banho e os peixes capturados não devem ser consumidos. Ainda há recomendação que não se consome, consuma esses peixes ali pescados, uma vez que a secretaria aqui do meio ambiente, desde o ano passado, já vem fazendo um acompanhamento bimestral, onde se coleta a água de vários pontos ali da nossa Lagoa Maior e é feita essa análise da questão da qualidade da água. Tem se presenciado várias questões na questão do coliformes fecais, mas devido à grande quantidade de capivaras que nós temos no local. Dessa forma também há essa recomendação, por nossa parte, que não se faça o consumo de peixe da localidade também, que se evite a pescaria.